Senhores, estamos aqui nas últimas uma hora do final das seis horas de São Paulo. Eu estou aqui dentro do autódromo e é o retorno, depois de dez anos, desse campeonato aqui para o Brasil. A tapa seguinte, alemãs, aqui tem tapa do campeonato. E eu tive a chance, conforme a competição ia acontecendo aqui, de visitar três áreas de engenharias muito importantes. Duas de equipe, uma da Ferrari, outra da Alpine, com dois engenheiros brasileiros. E a terceira com o chefe de produção lá dos pneus da Michelin. E eu tentei extrair alguns segredos e é tudo isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Foram alguns highlights do início, né, da visitação aos box, enfim, tudo nesse vídeo. É um vídeo mais relaxante, talvez. Mas antes de começar esse vídeo, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você gosta de conteúdo exclusivo, o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo hoje, pouca gente viu. São os bastidores da competição, certo? Já deixa a curtida para ajudar a gente a continuar a postar esses tipos de conteúdo. E vem com a gente. Bom, então, senhores, é o seguinte. Eles já abriram para o pitwalk, mas eles abrem para o público visitar e ver os carros. Isso é algo um pouco diferente que a gente vê na Fórmula 1, né? E é uma tradição aqui do evento, né? E, enfim, tem várias equipes aqui. Eu quero, estou vendo ali o boot da Toyota. A Toyota quase ganhou o Le Mans, quase ganhou. Foram no finalzinho que eles foram perdendo, né? E está lá a Ferrari. Então, assim, os carros que eu vi lá no ano passado, basicamente, são os mesmos aqui. Com exceção dos da Lamborghini e o da BMW, que... E a Alpine também voltou, eu tinha visto só o protótipo lá na época. Então, vamos ver se a gente consegue ver esses carros, porque o negócio está... O negócio está subindo, né? Está crescendo e daqui a pouco não vai dar para ver mais nada. Então, vamos rápido lá, vamos lá. Para de falar. Bora ver, mano. Senhoras e senhores, olha lá. O único cachorro que eu consegui aqui do busso na Lamborghini, primeira vez que eu vejo esse carro ao vivo, é o SC63. Estou falando de uma Lamborghini, não de uma AMG. Mas é o SC63. E eu gostaria de ter vindo o motor, né? Que nem eu tinha visto lá na Hertz, na Iota, né? No ano passado. Eu não consigo porque o carro está virado para lá. Então, eu não consigo nem dizer qual que é o Power Train. Mas eu vou chutar um V8 Turbo. Vou chutar. Depois da gente ver aí os specs. Olha o tamanho da asa do carro aqui atrás. São várias asas que tem. Dá para ver as regulagens aqui. E os caras estão montando o carro agora, né? Que vai correr daqui a pouco. Os discos de freio estão novinhos. Aquela frente de Lamborghini toda angulada. E o carro é verde. Bem Lamborghini mesmo. A equipe de Iron Leaks. Aqui do lado também a gente tem os carros de GT3. E o pessoal da Poli foram as Iron Dams. Foram as minas que pegaram a Poli na GT3. Que é lá. Vamos ver se a gente consegue lá. Aquele rosa. É tudo Lamborghini aqui. Agora essa daqui são os Iron Lynx. Só que é da versão GT3. Aí está lá a Huracan aí. Toda aliviada, né? Bem diferente. Bem diferente da STO que eu gravei lá no canal, inclusive. Seria algo mais próximo que eu cheguei. Disso daqui seria aquela STO que a gente gravou aqui pro canal, né? Ali é V10 aspirada, né? Dá até pra ver pelo ronco. E tá grave o ronco. É aquele ronco de V10 Audi. Ó, vou seguir uma brecha aqui no boot da Ferrari. Carro 51, campeão em Le Mans em 2023, quando eu tava lá. E o carro 50, campeão em 2024, quando eu não estava lá. Os dois pares aqui, a gente... É um dos grandes potenciais aqui pra ganhar a corrida de hoje. Inclusive os mesmos pilotos da 51, os nomes ali. Vou ver se eu... Os caras, na verdade, devem estar ali, ó. Eu vou ver se eu consigo um autógrafo. Porque eu tô com o meu Jaco de Le Mans, que eu comprei lá. E... Puta, se eu conseguir o autógrafo dos caras, aí vai dar certo, hein? Mas a fila tá gigantesca. E eu devo fila. Eu não gosto de fila. E os carros tão lá. Os caras estavam ligando até agora. Estavam regulando o motor. Aquela cara de bravo, né? Coisa pra resolver. E eu nunca vi esses carros desmontados. Mas, enfim... Não dá mal. É, senhores, aí a gente vai pro bolso da Porsche, da Penske. E tá tudo de boa, né? Tá tudo mais tranquilo. Os caras até botaram um... Olha a McLaren. A McLaren tem mais fila que a Porsche. Pô, aqui na verdade a Porsche tem vários carros aqui. E várias equipes. Tem aí outra também que tava correndo com a Porsche. Só que aqui tá bem mais tranquilo. Não tem fila. Interessante, né? E é o 963, né? É o 963 que a gente tem lá. Acho que a maior quantidade de carros depois da Cadillac era a 963 do ano passado, que eu lembro. Cara, a McLaren voltou. Eu tinha esquecido da McLaren. Ah, mas é a Magenta E3. Não, não é a Hypercar. Eu quero ver a Hypercar da BMW. Vamos ver a Hypercar da BMW. Eu já vi a SC63. De longe. Vamos ver a BMW. Aí a gente entra no busco da BMW. E a BMW está com RGB no rim. Ah, ah. Ah, ah. Que? Pra que isso? Mas enfim, bom vê-los de volta. Espero que... Por que RGB, mano? Por que, cara? Ah. Que tristeza. Podia ter os redondinhos. Nem os redondinhos tem. Mas olha o tamanho. Isso aí, na verdade, é uma senhora grade, né? É engraçado, porque aqui na frente da BMW, parece que está tudo vazio, né? Não tem nenhum radiador. Aqui, aí é onde você está. Bem diferente dos outros. Bem diferente. Fico imaginando o efeito dessa grade na prática. Se ela está ajudando ou atrapalhando. Mas nem tiver ali os design dos carros, né? Tiver aquele chanfo BMW na parte do baixo relevo ali no meio. E pequenos os carros. Bom, senhores, os carros começaram a sair agora dos boxes. Vamos fazer lá um alinhamento antes da prova... Do início da prova de fato, né? Lembrando que a gente está falando de uma prova de endurance, né? Apesar que aqui é uma prova de seis horas apenas. Ela pode chegar a 24 horas, a um dia. Que é onde nasceu lá a Alemanha. Lembrando, eles nasceram antes da FIA, né? A Alemanha já existia antes da Federação Internacional do Motorbolismo. Surgir e começar... Vários carros fazendo aqui atrás. Espero que vocês estam me escutando aí. Vários motores diferentes também, né? Aqui a gente vai considerar como uma prova curta. Vamos dizer assim aqui em São Paulo. Mas são seis horas, três pilotos. E aí a dificuldade é ver assim... Não é só a corrida, não é só a habilidade. Mas também a durabilidade dos carros. O preparo da equipe, da engenharia dos carros. Para sustentar essas condições durante muito tempo. Não adianta fazer um carro rápido. Não é uma questão de ser rápido só. Certo? Então, é isso. Esse é o endurance. Que vai começar agora em São Paulo. Graças a Deus. Tomara que continue assim. Vamos ver. Bom, agora é o seguinte. Agora isso daqui é a tradição da prova mesmo. Certo? Estou com o pé no asfalto na reta de Interlaces. Quanto que eu botei o pé aqui? Faz tempo. Eu acho que a última vez foi na Stock Car. Há muito tempo. E aqui, estão os carros alinhados no formato de espigão. Que são todos em ângulo. A partida de Le Mans, a original, era assim. Eles alinhavam desse lado. Os pilotos ficavam do outro lado da faixa. Dava o início da largada. E aí, eles saiam correndo. Eles saiam correndo. Só que aí, os caras caíram. E aí, os outros já estavam entrando. E morreu gente nessa. Aí, eles pararam com isso. Mas, antes de ter o início da largada. Era muito comum. E era tradição. O público, ou parte do público. Ter acesso aos carros. Aí, vem cá. Eu consigo ter acesso ao carro. Vem cá. O pessoal devem me dar falando em alemão. E eles, na verdade, estão fazendo um cinturão aqui. Mas, eu consigo... Ó, os pilotos. Olá, posso eu só tocar o carro? Só para mostrar que eu posso tocar? Sim. Posso? Não, não pode. Só ali, ó. Não pode gostar. No pneu, não pode? Eu queria mostrar aqui o que eu posso encostar no... Mas, está quase, ó. É só... Olha aí, ó. Pode chegar perto, pode chegar volto. Mas, tem que encostar assim. Pode fazer assim. O tufo. E quem está vendo? Ele é brasileiro. Aqui é o Alpine? Isso. Vocês estão voltando agora, né? Oi. Vocês estão voltando agora. Eu vi o protótipo no ano passado. Como é que está o... É, a gente começou esse ano, a temporada nova. E como é que está a equipe em si? A gente tem muita coisa para aprender ainda. O carro é bem complexo, é um campeonato bem difícil. O que vocês têm lá de motor? É um V6, a base é da Fórmula 2. Fórmula 2. A gente modificou ele para ficar um pouco mais potente, colocou um turbo um pouquinho mais confiável. Sim. Fiável. Fiável é o português de Portugal que fala. É, o português de Portugal. Perdi com o francês, trabalhando com o tempo inteiro em francês com a galera. É difícil. Você fala francês sempre. Eu sou engenheiro eletroeletrônico, toda a parte de autotensão, toda a parte de programação, toda a parte de... Então você conta da parte híbrida. Também. Legal. O que a gente tem de parte híbrida aqui? Tem uma bateria de 800 volts, um motor até 170 kilowatts. 170. Aí o regulamento limita a 50 kilowatts em release e 170 kilowatts em regeno. Sim. E o combinado 520 kilowatts. 520 e poucos cavalos. 700 e poucos cavalos os dois. A combustão e elétrico. 700 cavalos, quantos quilos aí que a gente está falando aqui? Em torno de 1.040, 1.050. 1.040, 1.050 quilos. O AutoZan pesa a metade que pesa esse carro. Mas é híbrido, certo? Bateria é o quê? Uns 200 quilos de bateria aí? Não, um pouco menos. Uns 100 e poucos quilos. 100 e poucos. Tem ar-condicionado? Não. Poderia ter. Poderia? O regulamento é o turista. É mesmo? Mas ninguém pode. Não, tem uma regra que a gente não pode passar. Eu fiz uma pergunta idiota. Não, não é uma pergunta idiota. Mas não é. Tem uma regra do regulamento, que você não pode ultrapassar uma temperatura dentro do cockpit. Certo. Em relação à temperatura exterior. Tá. Tem muitos carros que ficam muito quentes, eles são obrigados a colocar para deixar a temperatura mais baixa. O piloto não desidratar, praticamente. Não, poderia. Aí o que a gente faz é só um resfriamento por ar mesmo. Aquelas entradas de ar na frente vão uma para o piloto e uma para algumas peças. As gradesinhas. Isso. Legal. O que você pode falar para a gente em relação a esse caso diferencial, que você está orgulhoso? Cara, eu trabalho nesse carro desde que ele era uma folha branca. Então, só de estar participando esse ano, ter feito o Le Mans, estar participando o tempo inteiro, eu tenho um orgulho enorme da equipe inteira. Estar esse carro aqui hoje, a gente tem muito pouco tempo de pista, a gente fez poucos testes no ano passado e estamos aprendendo muito, todo dia aprendendo com o carro, então a equipe é muito boa. A Alpine tem uma história grande com o Interlagos, com o Interlagos, né? Do A108 do Interlagos, na época dos anos... Willis, né? São besteiras, anos 60, 70, nem sei. São besteiras, mas é... Cara, meu, boa sorte, velho. Obrigado pra ele. Beleza? Isso vocês não esperavam, eu estava conversando com o engenheiro de produção do Alpine, brasileiro, me contou alguns detalhes. Eu espero, ele estava sem microfone, a gente não estava prevendo, na verdade, gravar nada aqui na entrevista, mas... É isso, senhores, só o carro aí, ó. Eu quero encostar, não, não quero encostar, pode dizer que eu encostei, vamos? Vamos, vamos andar. Vamos dar uma olhada na Ferrari aqui, na 51. Tá a 51 aqui, e a 50 deve estar mais pra lá, né? Então, 499, a gente tem, em teoria, a mesma base que a gente teve lá do 296, né? O 296 herdeu parte dessa tecnologia. O 296 é aquela Ferrari de rua híbrida, V6, certo? Um powertrain híbrido, com um desempenho excepcional, e muito do que você vê desse carro aqui, a gente vê lá no 296, né? Eu sei que eu estou gritando, é porque o som está alto. E deve dar strike no vídeo, a música. Faz ideia. Eu encostei, quando eu estava em Le Mans, eu encostei nesse carro. Lá em Le Mans, eles cercam o carro com uma faixa, né? Aí todo mundo chega perto, assim, aqui a gente vê a equipe mais cercando os carros, né? E ali é um sistema de bateria, pra deixar o carro que nem... Bom, pelo menos o Alpine não possui alternador, é o próprio sistema de armazenamento das baterias de alta tensão, que vai ter um conversor DIN, que vai transformar aquela alta tensão numa tensão menor, mas é tudo DC no final. Cria um transformador inverso. Vamos ver aí, outra. Vem cá. Então, se vocês assistiram, se vocês assistiram o vídeo que eu gravei de Le Mans no ano passado, vocês viram esse carro, esse carro aqui, encostei, tá? Encostei, com a capa desmontada, e o... Uma já estava encostada, né? Quebrada, e a outra é aquela que tinha parado, e os caras tiraram. Então tem um V8 lá atrás, agora não dá mais pra ver. Mas foi do pessoal aqui da Iota, foi do pessoal aqui da equipe. Iota, e esse aqui é um 963, né? Olha o tamanho da câmera do cara. Olha, e você vê mesmo o carro aqui no grid. Os caras estão com o macaco, a ponta do cabo do macaco é de fibra de carbono. E aqui eu tenho uma chave dinamométrica, ou o famoso torquímetro, né? Dá pra ver a escala do torquímetro aqui. A gente está falando de 800 Nm. 850 Nm, mais ou menos. Isso é a força que o cara pega aqui, encaixa ali no cubo. E tuf! Lógico que quando eles estão no box, tem a pneumática também, né? A paiol lá. Não sei se é paiol, mas deve ser. Mas eles estão fazendo algum serviço aqui. E aí, olha lá os pneus. Então, a decisão dos pneus e qual que eles vão correr vai ficar sempre antes de largar. Vai que o tempo muda, precisa trocar os pneus. Eles fazem essa troca agora, ainda. E a gente está falando de pneu Michelin, né? Michelin sendo francesa, tendo uma tradição muito boa de motorsport, e sendo uma das melhores marcas em termos de desempenho de produto. Eu comecei a Avantgarde vendendo pneu Michelin e eu escolhi o pneu Michelin a dedo. A Avantgarde, ela ia ter os melhores produtos. E na minha eleição, o Michelin naquela época era o melhor. Ainda é. Em termos de desempenho, né? E aí a gente vê lá as categorias, né? Dos pneus. Então tem, ó, FL, FR, RL, RR. Então, de atero esquerdo e direito, traseiro esquerdo e direito. Left and right. E embaixo, a gente tem as versões pra piso molhado, né? Você vê lá a família do piloto, você vê a equipe. Existe uma interação maior aqui com o público, diferente da Fórmula 1. A Fórmula 1 tem muitos segredos. Tem uma atmosfera diferente. Por isso que eu acho que a VEC é mais legal. Vamos, vamos continuar. Se eu não me engano, aqui é o 50, que tá sempre confuso. 50 e 51. 51 acho que ganhou ano passado e agora é esse aqui, que ganhou alemã. E o carro tá com marcas de competição, né? A gente vê uns tiquinhos de pedra, a gente vê uns desgastes. Olha lá, o cara tá encostando no carro. Por que eu não posso encostar também? Vamos ver mais de perto. Que vai. Então dá uma olhada, a gente tá falando de uma roda Aro 18. R$29,71. R$29,295, talvez. R$290. O carro tá com o pneu slick. E aqui a gente tem uma pinça brengo. A pastilha é isso aqui, ó. A cupilha parece a do Fusca. Não tô brincando. Mas, como rápido não. E olha os pesos de balanceamento aqui, ó. Roda EOZ. E aí lá por dentro eu consigo ver os painéis do carro. Tudo em fibra de carbono, muito parecido com a McLaren Senna, que a gente gravou no canal, né? As coisas um pouco mais rústicas. Foi essa palavra que eu usei pra não ofender os fãs aí, né? Mas aqui é a mesma coisa, é rústico, né? A gente vê as viradas de carbono, a sobreposição dos diferentes padrões de lona sem acabamento. Que foda-se. Não é um problema. Olha esse outro look que a gente tá vendo. Olha os painéis que a gente viu lá. Aqui eu tenho a saída de um duto do radiador. Aqui o duto que conduz o ar pro freio, que tá indo por dentro da carenagem. A gente não vê nada, a gente só vê a saída aqui. E ali, ó, a gente tem os braços de suspensão. São os braços de suspensão de duplo A, certo? Que nós temos ali. Existe um cabo de energia grande. Estranho ter esse cabo passando pra cá. Ah, não. Deve ser alguma coisa em relação ao... E aí, eu acompanho os seus vídeos. Eu sou brasileiro que trabalha na Ferrari, hein? Ah, vamos fazer... Eu venci o Lehmann. Você venceu... É o 50 que venceu agora, né? E no ano passado foi o 51. O 51, tá. Não é que tá pra lá. Eu tava lá em Lehmann no ano passado. Tava lá. Ah, eu lembro que tu fez um vídeo. Eu vi, eu vi. Olha os seus vídeos. O seu nome? Anderson. Anderson. Anderson também? Eu tenho o Anderson Alpine também. Ah, eu vi. Que é brasileiro. Acabei de conversar com ele ali. Outro brasileiro na Ferrari. Pode aparecer no canal? Quer aparecer? Sim. Anderson, caralho, Anderson. Foda. Que honra. Que honra estar entrevistando você. Eu também sou lá do Sul. Também sou lá do Sul. Eu sou lá de Porto Alegre, é. Não de Porto Alegre, é da Serra Gaúcha. Você é da Serra? Aham. Pô, legal, cara. Legal. Ali, Caxias. É, por aí. Ali, porra. Animal. E aí, como é que você foi parar aqui? É, muita vontade primeiro lugar. Certo. Fui para a Itália. Fiz a minha cidadania italiana, que eu sou descendente. Certo. Eu também sou. Estudei um ano e meio mecânica só focada em motoresportes e também engenharia. Em que cidade você estudou? Em Monza. Em Monza. Em Monza tem uma escola especializada só em motoresportes. Precisa falar italiano? Sim. É a escola da aula italiano, mas na engenharia é inglês. É a engenharia é inglês. E eu tenho um professor que já trabalhou em Fórmula U, WEC, essas coisas. Ou que ainda trabalha. Por exemplo, eu tinha um professor meu... Há quanto tempo tu estava lá? Agora eu estou completando dois anos, né? Tá. Mas eu fiquei um ano e meio. Boa só. Boa na cara. E daí é muito... Tipo, um dos meus professores era o chefe mecânico do cara do Marichello em 2002, do ano de ouro da ferrada. Sim, sim. E o outro do Schumacher. Sim. E por aí vai, né? Belos professores, eu diria Anderson. Belos. Aprendeu bastante. Sim. O que você pode contar do carro que você tem aqui? Essa aqui é uma 499. Já do ano passado, né? Foi a estreia desse carro. Nesse ano vocês modificaram algumas coisas. Por exemplo, já para essa corrida, aquela asa ali que tu está vendo, essa pequena aqui. Essa asa é nova. Exato. Isso daqui basicamente tem uma função mais aerodinâmica para empuxo. Dá um force. Para dar um force, certo? Exatamente. Tem mais grip. Certo. No eixo de anteiro. Quanto mais grip tiver, mais rápido vai conseguir andar. Você vai conseguir passar um pouco mais rápido. Mais rápido na curva ele vai pegar, certo. Isso tudo, claro. A FIA tem que homologar primeiro para tu poder botar. Primeiro a gente fez um monte de testes na pista. Os testes são feitos simulados, depois vai para a pista. Primeiro vai simulado de computador, vamos dizer, depois faz a festa, vai para a pista. Faz o CFD, faz os testes. E vai indo, depois pega o carro e vai para um túnel de vento. Certo. Daí a FIA aprova, a FIA aprovou, daí pode correr, como está hoje. Daí a gente pode competir com o carro assim. E essa alteração é nova, é de agora. É nova, é nova. É a primeira corrida dele. Primeira corrida dele. E aí vocês estão esperando uma velocidade maior na curva no final. É, o que é novo também, os escapes lá atrás, são um pouco maiores. Você consegue me mostrar? Sim, tu vai ver ali onde tem o hypercar. Podemos ir lá? Vamos lá. Consegui, consegui assim o engenheiro para me mostrar o carro. Fala sério. O Anderson é brasileiro. Os escapes ali, estão maiores. Então você está aproveitando a velocidade do gás e dos escapes para acelerar o ar para... E também a durabilidade das peças conta muito aqui. Aqui são coritas longas. Perfeito, perfeito. É endurance. Às vezes tem questão que a peça é igual, mas dentro ela é diferente. O material do escape é titânio ou em coanel? Titânio. Vocês chegam a utilizar em coanel, talvez, nos coletores? Ou é tudo titânio? O que eu sei é tudo titânio. Tudo titânio. É que tem coisa também que é até um segredo que vai lá na foto. Imagina. O motor é muito fechado. A Ferrari tem um departamento lá. Só de motor. Bem fechado, a gente conta aqui, só põe óleo. A gente não abre o motor. A equipe não abre o motor. Mas praticamente nenhum abre o motor em vista. Leva motores reserva se precisar. Entendi. Ah, vocês têm motores reserva? Têm. Na verdade, temos pelo menos dois carros reservas montados. Tu não pode levar um carro montado. Antigamente a Fórmula 1, lembra? Tu podia levar o carro montado. Aqui não, aqui não deixa. Tu pode levar quantas peças quiser, mas nós temos para dois carros desmontados. O que se der um crash, a gente tem que... Em Le Mans tem tempo, inclusive, para se bater. Desculpa. Ele está no rádio, ele está trabalhando. É, quando vem no rádio eu não consigo ouvir você. Em Le Mans, por exemplo, se você bater, por exemplo, no início da corrida... Filma lá, filma lá. Olha o cockpit. Exato. Olha a quantidade de... Em Le Mans, por exemplo, como são 24 horas, se você tiver... É, vocês trocaram o motor... Ah, vocês trocaram lá? Trocaram o motor, câmbio... Esse ano. Esse ano. Ah, eu estou com uma memória... A minha memória é do ano passado, na verdade. Troca todos os corners, que é as suspensões. Sim. Tudo de fibra de carbono. Porque lá... E combustível que vocês utilizam aí? Oi? Combustível. Combustível é um igual para todo mundo, que é da Total e Energy. Da Total. É. Tá bom. É padrão. Tem muita coisa que é padrão. 100% gasolina, sabe a octalagem? É, eu não sei. Não. Tem segredo, tipo pneu. Tem segredo. Um pneu desses aqui, você tem que devolver tudo sempre quando você vai. Se você levar um pneu desses para casa, é um milhão de euros. Um pneu. Agora você vai ter que sair, eu acho. Ah, bom. Valeu, hein? Anderson, boa sorte. Quero ver vocês na frente. Vai ser um prazer. Demorou. Se quiser pegar já, lógico, vamos lá. Aqui, ó. Entra aqui no meio. Vamos lá. O pessoal tá pegando tirando foto comigo? Eu que devia estar tirando com vocês? Não, que isso, pô. Sou lá da GT3, tô lá embaixo. Animal, animal. Demorou. Beleza, beleza. Eu vou lá, eu vou lá visitar vocês lá agora. Valeu, irmão. Valeu. Aqui são os tucanos da Embraer, provavelmente. É isso aí mesmo. Espadrilha da fumaça do Brasil, senhores. Isso é outra tradição lá de lemas. Tchau, animal. Parece que eu tô na França agora. Bora. Então é isso, senhores. A corrida já começou, já faz 15 minutos, quase. Começou forte, né, com o Toyota invadindo aqui a curva, saindo da curva e depois os dois pais se encontrando lá no final do S, assisti tudo de camarote de novo, por acaso, que nem a gente sentiu aquelas batidas lá em Le Mans, né, mas não tava gravando, né, tava, não dava, era muita gente, né. E aí depois teve um problema, acho que com o Peugeot, com o Alpine, não lembro, um azul aí. E é isso, só tá começando, são 5 horas aí pra frente pra tudo acontecer, né. E esse é o legal do Endurance. Não adianta você ter o carro mais forte ou mais rápido, o tempo ainda separa os vencedores, certo? O carro mais rápido pode bater, pode acontecer uma pane elétrica, né, dependendo da confiabilidade do powertrain que eles têm lá, do Anderson, dos Andersons, que a gente conversou lá no Prince Lane, às vezes eles enfrentam coisas, cenários ainda não previstos, né. Se eu não me engano, essa etapa aqui do VEC é uma das etapas, apesar de a gente estar no inverno aqui, é uma das etapas termicamente bem exigentes pros carros, né, e às vezes esses cenários não foram previstos, né. E o mesmo, ó, bandeira amarela, hein, e o mesmo acontece. Olha lá o Toyota passando, deu amarela. E aí, às vezes, desses cenários, olha lá, a P1 das minas, a Lamborghini, aí vem o Toyota, o Penske, e aí esse cenário, né, de diferentes condições atmosféricas, temperaturas, altitudes, mudam também a exigência do chassi do powertrain. Mas eu vou falar, ah, Guilherme, mas você acha que o engenheiro não pensou em todas as variáveis? Não, é impossível pensar em todas as variáveis, por isso que tem corrida. Se você soubesse, era só botar no simulador e a gente sabia quem ia ganhar, certo? Tem essa imprevisibilidade, que faz parte da equação. Os corbetão, o Mustangão, aí já vem o Hypercar, o Alpine. E aí, é isso. Ó, senhores, esse aqui é o combustível que eles estão usando agora. O combustível de corrida, é um Total Energies XL 1 Racing 100, mais uma empresa francesa, né, e o Vincel que custa 7 euros o livro, que não é muito caro, viu? A gente considerará alguns pneus aí da BP Race. A BP está mais cara. Não sei, o que que tem? Eu chuto que seja 100 a cair de octanas. Após o E97. Botei hidrocarbonetos renováveis do tipo nafta com a transformação catalítica do etanol. Através de transformação catalítica do etanol. Então, isso daqui é um combustível ecológico, certo? Feito de base, não de petróleo, de etanol. E tem gente que fala que o etanol é ruim. E não chegue em nenhuma conclusão com esse meu comentário, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vocês não ouviram de mim que o etanol é ruim. E outra coisa muito importante que você precisa fazer durante a corrida. Lavar roupas. Muito importante. Imagina o Vudum que fica com o macacão de piloto depois de 2, 3 horas no cockpit a 40 graus. Não sei se eu podia estar fazendo isso, mas... É tudo em carbono. Aqui é Kevlar, ó. Isso aqui é Kevlar. Olha, e tem uma etiqueta de temperatura aqui. E o resto é tudo em carbono. Que nem eu falei, parecendo com a Maclaren Senna. A Senna, quando a gente desmontou, era... Era desse jeito. Não, aqui está mais bem feito. A experiência foi... Não, é Kevlar mesmo. Normalmente por causa das pedrinhas, né? Que saem voando aqui. Tinha um buraco. Buraco. Temos buraco. Olha o duto do rendador. Parece o da 850. O 850 tem o duto muito parecido. Ele é um pouco menos longo, mas ele é muito parecido. Com a mesma função. E veja que a amarração é toda em carbono com esses pinos aqui, ó. Para fazer o encaixe rápido. Aqui clipa. Aqui é o pino guia. Ali eu tenho uma conexão com algum tipo de sensor. Ou atuador também. Pode ter alguma coisa ativa de asa. Pode ser um sensor de pressão para pegar a aerodinâmica. Temperatura. Vai dizer o que está passando por esses casos. Não sei. Mas tem. E no final isso daqui é uma grande asa. Ao contrário, na parte da frente do carro. Dá para ver ela aqui em baixo. Ah, o farol, né? É a eletrônica do farol também. E aqui atrás. É fixo. Não tem a asinha da Fórmula 1. E ele está dando um trato. Está passando um talento no pneu. Vocês estão pegando isso? Estão pegando o pneu. Está saindo fumaça da bucha. E ele está de luma. Você provavelmente acabou de sair do carro. Uma fumaça saindo da bucha. A gente vai conversar com o engenheiro de pneu da Michelin daqui a pouco. Mas... Tem muita coisa de pneu para falar. E ainda nesse vídeo. Então... Vamos lá. Senhoras e senhores, consegui um engenheiro que manja de pneus diretamente da Michelin. Estou falando, por favor, se apresente, Felipe. Oi, pessoal. Sou o Felipe Tramont, sou o diretor técnico para o motor de esporte. O cara que entende de pneus, senhores. Resumindo, resumindo, o Felipe é um expert. E nós temos aqui os dois pneus que estão sendo utilizados nos hypercars. Exatamente. Um composto médio e um composto alto? Explica melhor o que a gente tem aqui. Na verdade, chamamos ele o médio, o arch, e tem o soft, que de verdade não precisávamos aqui, porque tem uma condição meteorológica que não precisamos dele. Então, só trouxemos essas duas companhias. O pneu soft não ia aguentar as condições do Brasil. Muito calor? Muito calor. As curvas? Muito calor. E, de verdade, também é o asfalto. Aqui tem um asfalto bastante agressivo. Certo. Então, o soft não se precisa. O soft não ia adorar muito? Não seria uma complicação? Especialmente quando falamos de soft, do médio e do arch, mas é um pouco errado. Mas, como todo mundo entende isso, guardamos essa apelação. Mas, de verdade, é mais janela ou range de temperatura. Certo. O soft dá para funcionar na temperatura baixa, vamos dizer, até 20 graus. O médio... Quando a gente fala que temperatura é de asfalto, é de asfalto. Do chão. 20 graus é muito pouco para o Brasil. Impossível achar. Quando você está em SPA, na Bélgica, ou no lugar da Europa, pode estar bem frio. Mesmo quando eu estive lá em Itália, como lá em abril, o tempo foi frio para caramba. Então, o soft é uma boa opção para quando é frio. E também, quando tem chuva, depois da chuva. Depois da chuva, geralmente o chão está bem frio. Também, geralmente. Está em sopa. E também é uma boa opção para reiniciar o muslik depois da chuva. Mas hoje, desde mais de um ano, tem que iniciar com o pneu frio. Então, por isso, as primeiras voltas são muito desafiadoras para os pilotos. A gente viu o Toyota perdendo ali no início. Na própria primeira frenagem, o Toyota não conseguiu. Depois, acho que na terceira volta, o Alpine também. Ele tinha 20 outros carros lá atrás. Então, por certeza, tem pressão. É isso que é muito interessante. Enquanto a gente está falando de pressão aqui, é pouca, né? Por volta do Q20, PSI... Ah, falou em bar. Bar, tá? Ah, ok. Então, ele tem que ter uma pressão estabilizada acima de 1.8 bar. 1.8 bar. 1.8 bar. Ah, entre 20 e 30 PSI. Ok. Mas para chegar lá, eles têm que partir com uma pressão bem mais baixa para antecipar o fato que o pneu, quando ele vai estar bem quente, a pressão vai aumentar. Então, ele se iniciará por uma pressão de 1.3 bar, mais ou menos. Na rua, a gente geralmente faz um cálculo de... No Brasil, a gente trabalha com o modelo imperial, né? Com o polegado. Mas na rua, a gente trabalha com 3 PSI, mais ou menos, a diferença. O pneu está frio, vou abastecer o posto. É o que tem no quadrado. É bem maior. É o dobro ou triplo de rende, diferente de delta. Porque o pneu, ele vai subir até mais de 100 graus, em termos de temperatura interna. Sim. Ou seja, acima de 100, 120 graus, depende da solicitação. E aqui, em termos de medida, que eu acho que o pessoal está acostumado, não é um padrão normal que a gente está acostumado. Não é 290 de banda, é isso? É isso. 290 de banda. Isso é a largura da banda, em centímetro. Isso é o 61, é o diâmetro do conjunto. É muito, em centímetro também. Isso é o 18, que é em polegado. 18 polegadas. Então, não tem lógica, mas... O padrão da indústria, né? Isso é um padrão do motorsport. É difícil ver o pessoal falando, é uma roda de 36 milímetros, meio milímetros. Ninguém fala assim, né? Eu posso rodar com pneu médio na dianteira e pneu high na traseira? O que é interessante, é que você pode, neste momento, é um time que tentamos coisas um pouco originais, e não tem um aspecto na frente ou um aspecto na trás, e mais um lado, porque tem um lado que é mais solicitante que o outro, é o lado direito, que é muito solicitante aqui, porque você está neste sentido de geração. Então, como o Arch tem um melhor... O desempenho melhoria das temperaturas, eles colocaram o Arch na direita do carro e o Medium na esquerda. Então, resumindo, senhores, a gente está falando que Interlagos, ele é um autódromo que tem a maioria das suas curvas no sentido anti-horário. Significa que o pneu do lado direito do carro, ele vai sentir a maior parte da força, das temperaturas, do grip, vai estar apoiado no lado direito. Ou seja, isso faz com que algumas equipes, e isso o regulamento permite, deles trabalharem com postos diferentes no mesmo eixo, o que seria impensável para a rua, por exemplo. Mas eles põem os pneus high na direita, onde vai ter a maior parte do tempo de apoio ali do pneu, quando eles estão fazendo curva, e um pneu mais médio no lado esquerdo, que aqui a gente tem menos curvas no sentido horário. Essa é a característica de Interlagos, e muda conforme o autódromo. Estou errado? Não, está completamente certo. Porque o que foi um pouco chato para os times, é que ontem e ontem, para os ensaios, atualmente a temperatura foi bem mais baixa que hoje. Então, eles trabalharam muito... Toda a telemetria que fizeram foi em cima desse aqui. Todo o estudo que fizeram, todos os testes foram mais voltados. Quasimente. E hoje temos condições muito diferentes. Então, eles estão um pouco perdidos, e eles não sabem bem quando passar do meio ao arde. Qual é a temperatura certa para fazer o carro? Porque para cá, os carros são todos um pouco diferentes. Então, a temperatura de transição para passar dele a ele, depende de entre os carros. Tem carros a menos de 30 graus, eles conseguiram funcionar como arde. Tem carros que precisam ser a 35 graus. Então, eles estão um pouco perdidos. E a gente está bem entre os dois. É, tem um overlap entre os dois. E a gente está bem nesse overlap agora. Estamos exatamente no overlap. Então, a gente está bem na fase de transição do desempenho dos dois pneus. E aí o pessoal não consegue achar qual é o pneu ideal. Porque, às vezes, dependendo de como o cara roda, muda o sol, é melhor usar o outro. E eles estão bem nesse overlap. Entre esses dois pneus aqui que a gente está mostrando. Todos têm o mesmo pneu. Então, uma maneira de se destacar e de saber como explorar o pneu da melhor maneira possível. E tem toda a configuração da suspensão também do carro, toda a força das asas. Tudo isso vai influenciar diretamente no pneu no final. Exatamente. E, tipicamente, ajuda eles a melhor entender os pneus. Então, tipicamente, tem pneus físicos e tem pneus virtuais. O que fornecemos para os times são modelos de pneus. Como o avatar daqueles pneus. Que eles podem usar no simulador. Então, com isso, eles são capazes de antecipar a corrida. Especialmente quando você conhece o circuito. Aqui não é realmente o caso. Aqui a gente não tem muita data. Os interlagos não é um... É a primeira vez que voltamos desde 10 anos. Então, todo mundo falta de dados para... O próprio groove da pista, o tipo do asfalto, tudo isso vocês estão descobrindo agora. Exatamente. É porque não é uma prova clássica, né? Não é uma prova que o pessoal está acostumado. É um circuito um pouco atípico, mas que é bem legal e parece... A corrida tem... Como é que você classifica o Interlagos? É um misto... Em termos de agressividade do asfalto, é um dos mais... É um dos mais agressivos. A SPA, SPA por corchão, é o mais agressivo de todos. A Interlagos é... e depois... A gente não está falando necessariamente de qualidade de asfalto. É só a característica do asfalto, certo? Exatamente. Então, SPA é o mais agressivo. É, SPA é o mais agressivo. E depois, do outro lado, você tem Le Mans. Le Mans é muito pouco agressivo. Tem Imola também, que é muito pouco agressivo. Então, realmente, é o tipo de asfalto que faz a diferença, faz uma diferença grande em termos de agressividade para o problema. E aí, eu posso tentar assemblar um carro para o carro? Sim, ele foi morto. Ele tinha um carro de carro, então ele quer saber se pode desmonteir. Então, nós começamos. Ok. Nós começamos aqui, com a frente da frente. Ok. Nós não toquemos a frente da frente. A frente da frente. Sim. Onde está o sensor? Tem um carro aqui. Esse aqui é para você. Ok. Esse aqui é para mim. Ok. Bom. Eles acham que eles estão em Schrader. Schrader paste, certo? Sim, mas sim. Sim, essa é a boa coisa. Então, aqui está para... Está o carro aqui ou lá? Está lá. Está lá. Está lá. Mas... Vamos... Vamos fazer o outro lado também. Claro. Claro. Então, vamos ver aqui. Esse é o sensor. Está lá. Ok. Ok. Então... Então... O sensor está aqui. Ele está tirando o talão do pneu, que é aquele aro que está grudado na roda. É um cabo de aço. E ele me falou que aqui eu tenho uma válvula de um sensor que custa 100 milhões de dólares. Ou quase isso. No mínimo. E precisa tomar. Mas... Ok. Agora... É a sua turnê. Ok. Por lá? Ah, o monte de baixo aqui? Ok. Aqui primeiro. Ah, leve. É muito leve. Muito leve. Muito leve. Muito leve. A roda está... Muito leve. Muito leve. Ok. Sim. É isso. Está fora. Sim. Está bem. Ok. Eu fiz isso. Bom. E agora... O outro lado. Válvula. Aqui. Então, essa é a limita. Aqui e aqui. Sim. Ok. Agora a operação de 100 mil dólares. Boa. Um pouco aqui. Mais? Sim. Nós estamos aqui. É isso? Sim. Ok. Um pouco. Um pouco. Sim. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco, um pouco. Aqui, onde está? Ok, eu tenho. Olha, eu coloquei o valve aqui. Ok. Está aqui? Oh, já está fixado, então você não precisa mudar, certo? Ok. Só um? Sim, só um. Ok. Traga isso? Sim. E aí, com o 4mm, só um. É fácil. Sim, é muito fácil. Um ramflat é muito mais difícil. Depois disso, o valve está no mesmo lugar. No mesmo lugar, entendi. Aqui, você pode vir ao lado. Ok. Claro. Como você faz isso? Nós geralmente... Oh, ok. Isso é novo. Entendi. Você vai de fora, ok? Sim. A mesma coisa. Sim. É fácil. Esse é o sensor. É um laser? Não? É um laser. Não? Um laser? Sim. Aqui? Talvez os ópticos? Sim, os ópticos. Estão cinco fichos de laser. Isso. Para ler a temperatura. Em diferentes pontos do pneu. Exatamente. Então, você olha a temperatura do pneu por dentro com cinco, um, dois, três, quatro, cinco. É. Pegar também a pressão e a temperatura do ar no interior. Então, é uma boa maneira também de saber se o pneu está pronto para puxar ou não. E podemos saber se... Tudo por radiofrequência? Vai para a telemetria e vai para eles lá? Vai no carro, telemetria, depois do padrão. Tudo bem? Isso é o caro, certo? Mas o rio local é caro. Você vê que o rio está muito leve. Muito leve? E o pneu está leve? Não. Não, é sua vez. Ok. Falou que a roda é cara também. Enquanto o pneu, o pneu está vaz. PENTUMENTO A COMPOSITA A COMPOSITA A COMPOSITA A COMPOSITA A A COMPOSITA 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 O pneu está vazio. Tudo bem. Parece, também, assim como os touristas. As máquinas eram tipo a primeira máquina que eu tive de montar pneu, só que a dessalonadora, ela vem pra esse lado. O pneu é super mole, mas ele é largo, então você precisa ter braço. E aí você vê que a técnica que eu utilizo de baixar o pneu por dentro, eles fazem por fora, que é mais fácil. Nada mal. O pneu é muito bom. O pneu é muito bom. Senhores, estão escutando o som do silêncio, acabou a prova, o sol está se pondo e a gente chegou num resultado assim, não muito surpreendente, na verdade até meio que esperado. A Toyota ganha com o GR, o carro 8, a Gazoo Race chega em primeiro lugar, marcando aí a hegemonia que eles já tinham em outras provas de Endurance da mesma categoria ano passado, há 10 anos atrás. Depois, na sequência, vieram os dois Porsche Pesca, isso no grupo dos Hypercars. Umas coisas chamam a atenção aí, estava conversando com alguns engenheiros que participam aqui da prova. Uma coisa que eles chamaram a atenção é que esse novo regulamento que limitou o investimento que as montadoras podem fazer nos seus projetos, para deixar a prova mais acessível para que outras marcas entrem, certo, BMW certo, Lamborghini certo, Alpine certo, vamos ver no ano que vem. Quem mais vai se juntar a isso? Também limitou o tempo dos carros, os carros estão mais devagar, apesar de 10 anos passados, novas tecnologias foram surgindo, mas eles estão mais devagar por tempo, por volta de 10 segundos, se não me engano. Mas se por um lado a gente perde desempenho, por outro lado a gente ganha participantes, a gente ganha uma expansão, outras marcas podem se juntar e o show continua, e o show continua de fato, no ano que vem. Vamos ter, pelo que eu entendi, vamos ter de novo mais uma edição da VEC, provavelmente estaremos aqui, às 6 horas de São Paulo, podia ser mais, podia transformar talvez em 8 horas de São Paulo, por que não? 10 horas de São Paulo? Por que não, senhores? Os carros correm 24 horas em Le Mans, inclusive eles vieram, outra coisa que eu conversei com o pessoal aqui, os carros terminaram a corrida, entraram no container e vieram para São Paulo, e muitos foram consertados aqui depois da prova. Eu estou tentando coisas mais interessantes para o ano que vem, caso tudo saia como planejado aí, certo? Mas é isso, senhores, é um prazer ter de novo uma competição dessa categoria de volta aqui para o Brasil, estou muito feliz, gosto muito da série como um todo aí, dos campeonatos, dos carros, das ideias, do regulamento, né? E a gente vai se ver ano que vem, aqui de novo, por que não? Esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme, e esta, são as 6 horas de São Paulo. Tchau! Aplausos 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 Aplausos